Na casa do Dudu e do Cláudio vivem oito cachorrinhos e quatro gatos. Todos são castrados, vacinados e muito bem cuidados. Eles foram adotados depois de serem abandonados ou maltratados por outros donos e foi assim que a família cresceu tanto. A gente tem amor por eles e enquanto outras pessoas não tem, né? Fica deixando na rua. Em breve eles vão receber a visita dos agentes de saúde da prefeitura que vão promover o novo Censo de Animais Domésticos da capital. O último levantamento sobre a população animal em Goiânia foi feito em 2011. Foram identificados 284 mil cães e gatos. Até o mês de agosto, mais de 680 mil casas vão ser visitadas pela prefeitura. O trabalho vai contar com 800 agentes de saúde que vão bater de porta em porta. A nossa proposta é começar no dia 28 de maio. Então nós ainda estamos finalizando o instrumento que vai ser usado para coleta de dados. Lembrando que nós visitaremos 100% dos domicílios de Goiânia, que são cerca de 680 mil domicílios. Então a nossa proposta é em dois meses chegar a 100%. E nós contamos também com a colaboração de cada cidadão. A diferença este ano é que além de cães e gatos, os agentes de saúde também vão querer saber se o morador tem algum outro tipo de animalzinho de estimação. E aqui na casa do Claudio e do Dudu, olha, tem também galinha de estimação. Ela vai no colo assim, tranquila, é de estimação. Ah, é mansinha, tem muito tempo aqui em casa. Vocês criam ali no quintal, né? Eu vou pedir para o Sidney mostrar aqui. Tem galos, galinhas, tem pato, marreco. E olha só, para a gente fechar aqui também, ó. Eles têm até um cágado, é um tipo de tartaruguinha aqui, ó, um filhotinho. É muito amor pelos animais, né? Claro. Muito bem cuidado. Muito bem cuidado, né? E a gente com todo carinho que tem. Eu ando pela rua, já vou procurando os cachorros da rua, já vou catando, para não morrer, né? Um dia desse eu peguei um filhotinho pequeno e o Dudu conseguiu atortar o cachorro, porque senão ele ia morrer o cachorro. Tinha 30 dias, né? A finalidade do levantamento é facilitar as ações de combate a doenças como a raiva e a leishmaniose e melhorar o planejamento de campanhas de vacinação. A nossa ideia é traçarmos dentro do município de Goiânia um mapeamento, né? Para saber onde nós temos maior concentração de animais e com isso saber que possíveis doenças, que possíveis zoonoses podem estar ocorrendo nessas regiões. Obrigado. 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 Obrigado.